Nossa senhora, aquela caminhada da cidade até aqui foi muito cansativo Eu tô precisando seriamente de um Pokémon voador, né? Que, meu Deus, ficar andando tudo isso a pé me cansa demais, meu Deus do céu Mas tá, hoje eu não vou enfrentar ginásio, hoje eu não vou fazer nada Eu até vim pra fora da cidade pra não correr o risco de nenhuma equipe Rocket Nem nenhuma equipe, nada vier me encher o saco, que hoje eu não quero saber de nada Hoje eu tirei o dia pra mim e pros meus Pokémons, meu E hoje, Greninja, amigão, hoje a gente vai começar o nosso treinamento pra gente se unir, beleza? Então vai, vamos concentrar, vai Eu acho que não é só assim, meu, a gente tem que ser um só Isso aqui é o quê? Você quer batalhar? Ah, você quer batalhar? Vai, calma, 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 fica os dois aqui, fica os dois aqui, vai Vai, você concentra, Greninja Vai, você concentra, vai, 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 amigo, vai Você tá muito desconcentrado Isso, isso, vai Ah, eu acho que não é assim que meu pai treinou Eu queria muito fazer aquele treinamento ninja Mas o meu pai falou que o treinamento ninja só foi bom pro Froak dele ficar mais forte, né? Não foi mais que... não foi um negócio que ele ficou... deu certo, sabe? Então a gente tem que ficar mais amigo, Greninja, mano, mas a gente já é muito amigo Você foi meu primeiro Pokémon Como assim a gente não é amigo, né, meu? Mas acho que a gente tem que ficar mais amigo ainda A gente tem que confiar um no outro Então vai Vamos ver se a gente encontra alguma coisa Algum treinador Alguma coisa O que que esse cara quer? Ele quer trocar Pokémon? Credo, cara! Você não tem coração, não? Quando você captura um Pokémon, você tem que ficar com ele até o fim, cara Nossa! Nossa, imagina alguém que iria trocar o meu Greninja comigo? Nunca, nunca nessa vida Nossa, nunca, nunca, nunca Mas, tá Eu preciso começar, sei lá, a achar alguns Pokémon pra me treinar Mas eu também precisava pegar um Pokémon tipo voador, né? Que tá muito chato ficar andando só a pé, só a pé, só a pé Ó, tem um Fearow, mas sei lá, eu não gosto muito do Fearow Não é que eu não gosto dele, mas eu prefiro, sei lá, um Staraptor, um Swellow Hum... um Pidioto Um Pidioto também não Eu queria mesmo era um Swellow Ai, ó, tem um Arbok ali É com ela mesmo que a gente vai treinar, Greninja Ó, pra gente vai treinar que quando a Arbok da Equipe Rocket vier contra a gente Aí a gente já vai tá preparado, beleza? Deixa eu ver essa daqui Vai, vai, Greninja Boa, 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 boa Vai, Water Shuriken Beleza Boa, boa Vou jogar... vai, Water Plus Boa, Greninja! Boa, você tá ficando muito forte Boa, boa, boa Boa, amigão Boa Boa, boa, boa Gostei, gostei Tá Mas eu também queria treinar o meu Combustion Né? Vai, Combustion Sai da Pokébola Combustion Ó, o meu pai me falou também Que lá na cidade tem um treinador Vem aqui, Malditinho É, a gente não é tão amigo ainda, né? Mas, meu Tem um treinador na cidade Que ele consegue ter um Mega Blaziken E você sabe, né? Que você vai... Você gostou da ideia de virar um Mega Blaziken? E, meu É... Você vai virar um Blaziken daqui a um tempo E a gente tem que virar um Mega Blaziken também Então vamos treinar vocês dois Então vai, Combustion Ai, caraca Esse Golbat é muito rápido Beleza, agora eu consegui Vai Ember, Combustion, vai Nossa É, Combustion Você tem que treinar um pouco mais ainda Eu acho, hein? Vai Ai, não desiste, Combustion Não desiste Ai, maldito Então vai, Greninja Eu conto com você Boa, 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 boa É, eu acho que o meu Greninja Eu vou conseguir me fundir junto com o Greninja Antes do Blaziken, né? Porque, acho que é também porque ele foi meu primeiro Pokémon, né? Então eu acho que vai ser mais fácil da gente se unir Mas, nossa, tem um pântano Nossa, se meu pai souber Que eu não tô na cidade Que eu vim pra floresta Nossa, eu vou apanhar tanto quando eu chegar em casa Que vai ser até feio pra mim Nossa Aqui outro, vai Vai Vai, vai, Greninja Vamos Vamos batalhar contra esse Golbat, vai Ai, eu acho que ele é muito forte já Ai, ele é muito forte Eu acho melhor a gente deixar quieto, né? Porque se ele matou o nosso Combustion É, vai saber o que ele vai fazer com você, né? Tá, Combustion Daqui a pouco eu vou te levar no Santo Pokémon, tá? Podia ter uns... Meu Deus Só porque eu tava pedindo um Pokémon voador Será que eu tenho que pegá-lo? Será que eu tenho que pegá-lo? Calma Calma Será? Vai Vai, Pikachu Ai, não, não vou, não 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 Calma Ai, maldito Boa, 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 boa Deixa eu ver Thunder Wave Boa Boa, boa Agora Ai, eu joguei a Pokébola da mamãe Nossa, se... Ai, minha mãe Ai, a minha mãe Ela vai ficar muito brava comigo E ele nem ficou ainda Meu Deus Ele nem ficou ainda Meu Deus Eu vou jogar uma Pokébola normal Nossa, eu gastei a Pokébola da mamãe Nossa, ela vai ficar muito brava comigo Ela vai ficar muito brava comigo Peguei Peguei um Starly Peguei Peguei Consegui capturar um Starly Meu Deus Oi, amiguinho Você tá feliz? Você tá feliz que foi capturado? Oi, amiguinho Tudo bem? Você tá feliz, né? Ai Meu Deus Agora a gente tem que evoluir você, amigão Tá Vai, vai Vai Beleza Mas você tá paralisado Vai, deixa o Greninja resolver isso Starly Beleza Water Plus Beleza Boa, Greninja Boa, amigão Vai, mais um Water... Boa Nossa E agora Pra finalizar Um Water Boa Caraca Vocês foram muito bem Beleza Beleza Nossa Tá ficando meio de noite já, né? Eu precisava ir num centro Pokémon, meu Porque... Ai, sabe como que é, né? Sabe como que é Mas tá ficando de noite Eu acho que eu vou voltar pra cidade Porque já tá ficando à noite Se ele não estiver na cidade Até a noite o meu pai vai ficar muito bravo Mas antes eu quero desafiar esse treinador aqui Nossa, tinha um Staraptor ali Mas um dia você vai ser igual a ele Então vai Vai, Greninja Vai, continua o nosso treinamento Vai Nosso treinamento Vai, 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 vai Boa Boa Será que foi? Boa, amigão Boa, você tá forte Nossa senhora O meu Greninja vai ficar muito forte Boa Nossa senhora Boa Boa, Greninja Meu, você tá ficando cada vez mais forte Cada dia que passa Você tá ficando mais forte ainda Meu Deus do céu Mas tá Vamos voltar pra cidade Que daqui a pouco vai começar a ficar noite E eu não quero Saber que meu pai tá ficando bravo comigo não, né? Que da última vez que eu fiquei Que eu deixei ele bravo Eu fiquei de castigo, né, meu? Então Vamos voltar pra casa Vai Ai, meu Começou a chover muito Ai, meu Deus Tô chovendo muito forte Meu Deus Eu acho que não vai dar tempo De chegar na Na cidade Eu acho que eu vou ficar aqui Nessa caverna Eu vou ficar nessa caverna aqui Junto com meus pokémons Nossa, que frio Ai Que frio E o Combustion Nem tá em condição de Ai E o Combustion Nem tá em condição De usar Ai, meu Deus do céu Que frio Ai Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Do nada Começou a chover muito forte Eu vou fazer um lugarzinho Pra gente dormir, galera Ai, meu Deus do céu Quanto raio Ai, meu Deus Ai Ai Que frio Meu Deus do céu Calma, galerinha Vocês vão ficar bem Vocês vão ficar bem, amigos Calma Calma, calma, calma Eu vou fazer um lugarzinho Pra gente dormir aqui, tá? Todo mundo Ai Caraca Olha isso Vou fazer um lugar Pra gente Ficar aqui a noite, tá? A gente vai passar a noite aqui Eu acho que é melhor Do que a gente ficar Nessa chuva Cheio de raio Aí embaixo Ai, olha isso, velho Cheio de raio Eu acho que vocês Vão ficar mais aquecidos Fora da pokebola Do que dentro Amigos Calma Calma Ai, meu Deus do céu Olha quanto raio Que tá saindo Ai, calma Eu acho que tá muito pequenininho Esse lugar ainda Pra gente Calma Volta, Pikachu Isso Vamos ficar todo mundo aqui Todo mundo aqui Todo mundo aqui Todo mundo junto Vai Todo mundo junto Vai Todo mundo junto Isso Você também, Servain Você também, Servain Vai Vem Vai, todo mundo aí Todo mundo lá pra dentro Vai Todo mundo lá pra dentro Você também, Servain Chegou agora no time Mas todo mundo aí dentro Vai Vai Todo mundo lá pra dentro Mas venham Venham Todo mundo aqui pra dentro Vamos Todo mundo ficar aqui Venham Venham, amigos Venham, amigos Isso, vem Venham, amigos Venham, venham, venham Venham Fiquem aqui Fiquem aqui comigo Isso Cuidado com essa chuva Meu A chuva tá muito perigosa Tá muito perigosa mesmo Eu vou tampar a gente aqui, amigos Eu acho melhor a gente ficar aqui essa noite Do que arriscar ir pra cidade Isso Ainda bem que eu sempre trago na minha bolsa Um isqueiro Ó Agora todo mundo pode ficar quentinho Ai Ai Nossa Nossa Venham aqui, galera Acho que vocês vão ficar mais Melhor se vocês ficarem aqui perto de mim Fiquem pertinho de mim Isso Isso Vamos ficar aqui, ó Todo mundo pertinho de mim Todo mundo aqui pertinho de mim Vai Vem, Starly Vem, Starly Nossa Vai, eu quero todo mundo aqui perto de mim Vem, Starly Quero você pertinho de mim também Vem Isso Você também, Pikachu Isso aí, galera Todo mundo Todo mundo Ai A fogueira acabou Mas tá Fiquem perto de mim Eu vou abraçar todos vocês E todo mundo vai dormir Todo mundo junto, tá Se a gente ficar junto A gente vai conseguir passar essa noite Tá bom Você principalmente, Greninja Fique perto de mim Tá bom Então Boa noite, amigos Não saiam de perto de mim Por favor Boa noite Ai, meu Deus Essa noite tá demorando muito pra passar Vocês estão bem, né, amigos Tá todo mundo bem, né Vai Eu vou acender aqui pra gente E a gente dorme, tá Todo mundo juntinho aqui, vai Todos vocês, meus amigos Todo mundo junto Vai Isso Todo mundo juntinho aqui Boa noite, amigos Boa noite Boa noite Ai, meu Deus do céu Vai, fiquem comigo Que vocês vão ficar bem Vai Boa noite Bom, galerinha Eu quero ver Quem entendeu Uma referência Eu quero ver Quem vai adivinhar O que vai acontecer No próximo episódio, velho Porque Pra quem não entendeu Tipo assim É O Ash No anime Teve uma vez que ele, tipo Tava chovendo muito Tal, tal, tal E, mano Ele cuidou dos pokémons dele Isso fez ele criar um laço Muito grande Com os pokémons dele Então, dessa vez Foi a mesma coisa Com o filho dele Tava chovendo tanto Tanto, tanto, tanto Que ele, mano Mó cuidou dos pokémons dele Ficou lá, mano Sabe Deu abrigo e tal Que, mano Será que eles vão criar Um vínculo super foda Capaz de unir O filho do Ash Junto com o Greninja, mano Nossa Vai ficar muito louco Se der certo isso, hein Então, eu espero Que vocês tenham gostado Aí, galera Se você gostou Já sabe Deixa muito like Aqui embaixo Porque muita gente Esquece de deixar o like Então, mano Sempre quando você Vê a série Já, mano Chega dando a voadora No like Porque é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza, galerinha? Então, mano Se tiver alguma ideia Para a série Alguma sugestão Qualquer coisa Pode deixar no campo Nos comentários Porque eu leio todos Todos, todos, todos Todos, todos, todos Beleza? Então, mano Próximo episódio Vai ser zi, galera Então, mano Estejam aqui no canal Hoje vai sair um pouquinho Mais cedo Porque só tivemos Dois vídeos no canal Hoje Porque, mano Hoje o YouTube Estava completamente Bugado Sabe Quando Que bagulho Estava bugado Que, mano Estava feio De ver Então, estava hoje Então, mano Eu espero que vocês Tenham curtido aí, beleza? Se você não for inscrito Se inscreve Aqui no botão De inscrever-se Aí embaixo Para você não perder Nenhuma novidade Que eu posto aqui no canal Beleza? Se você não quer perder Nenhuma novidade Mesmo Você ativa o sininho Aí do lado De inscrever-se Beleza? Ou me segue Lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Porque lá Eu sempre posto Os negócios Beleza? Bom Então eu espero Que vocês tenham gostado Vejam os vídeos no canal E tamo junto Lerinha Amo vocês Um beijo Um abraço E tamo junto Viu? Tchau